É isso aí, já estamos de volta. Agora a gente vai conferir como é que foi o final do torneio de dominó lá da SPMJ. E aconteceu a final do torneio de dominó da SPMJ. Mais um torneio realizado com sucesso na associação. E o primeiro lugar masculino ficou para Demar e Ailton. Já no segundo lugar foi Ada Ilson e Júlio que levaram o troféu. No terceiro lugar ficou Pazine e Ramon. E no quarto lugar Rosnei e Márcio. Já na categoria feminina a Sandra e a Márcia levaram o primeiro lugar. Já no segundo lugar a Maria de Fátima e sua Chará Maria. No terceiro lugar Elisabeth e Silvana. E no quarto lugar Dani e Andréa. E assim a gente termina mais um evento dentro da associação. O torneio de dominó que foi mais um evento de sucesso. E eu convido a você servidor que nunca participou de nenhum evento que venha participar. Porque o que é que a gente organiza é para você servidor, para você associado. Está aí né. As PMJ sempre trabalhando em prol do associado. Sempre tem atividades ali em todos os segmentos. Agora hoje tem o Futebol Society da equipe de Márcia. O torneio de Márcia está aí. Se não chover logicamente vai ter às 19h30 CPA e unidade de obras. Às 19h30 e às 20h30 o Hospital São José HMSJ contra o cadastro. Então se não chover tem rodada hoje. Então você que está prestigiando, que gosta de assistir e que vai jogar já sabe. Que hoje tem rodada pelo Campeonato Márcia de Futebol Society. E mês que vem tem Arraia também lá né Luiz? É verdade. Vai ter o Arraia dia 25 de junho. Tem uns dias aí. Mas ao longo da semana nós vamos informar você o horário certinho, como vai ser. Porque lá o Arraia é sempre bom. É muita guloseima viu. É muita coisa gostosa. É muita diversão. E o pessoal se diverte. Nem fogueira. Não pode estar de dieta. Não. Não pode ir para lá de dieta. Porque você quebra a sua dieta né. Então se prepare que dia 25 de junho vai ter o Arraia das PMJ. É isso aí. Agora a gente vai lá para a Europa. E conferir como é que ficou a premiação da chuteira de ouro. Pode soltar. O atacante Soares pela segunda vez conquista a chuteira de ouro como o maior artilheiro da temporada. Com 40 gols feitos no Barcelona. Antes disso, pelo Liverpool, Soares já havia conquistado o mesmo prêmio na temporada de 2013 e 2014. Já a segunda colocação do prêmio ficou com o atacante argentino Higuaín, que fez 36 gols pelo Nápoles. E no terceiro lugar, Cristiano Ronaldo com 35 gols pelo Real Madrid. O único brasileiro no top 10 é o atacante Jonas, do Benfica, que ficou na quarta posição com 32 gols. Já na quinta, Lewandowski, do Bayern de Munique, fez 30 gols. E na sexta posição, Ibrahimovic, do PSG, com 38 gols. O Messi, do Barcelona, na sétima posição. Slimane, do Sporting, na oitava posição. Herança Rave, na nona posição. E no décimo lugar, Alba Meijan, do Borussia Dortmund. É, Luiz, a gente vê muitas coisas bizarras aqui também dentro do esporte, né? Mas a gente vai conferir agora que um eletricista se passou por um técnico pra conseguir mulher. Olha isso, gente. Alan Ashcroft, um eletricista desempregado, aproveitou a semelhança com o treinador campeão da Premier League, Claudio Ranieri, e fez sucesso desde a conquista histórica do Leicester. Segundo o jornal, o eletricista que se passou por treinador já teria dormido com 26 mulheres desde a conquista do time. O homem afirma que ninguém desconfiou do sotaque. Já pela parte do verdadeiro técnico, promete continuar fazendo história na próxima temporada. Promessa que, com certeza, o sócia vai torcer. Que engraçado a semelhança entre os dois, né? Não são parecidos mesmo. Não, agora sim. Tem um detalhe, né? Essas 26 são aquelas, entendo eu, aquelas famosas marinhas chuteiras. Ah, treinador de cebola não importa. Ai, o ex-capaz, o rapaz tinha um bom papo. Não sabe. Juntou isso também, juntou a fome com a vontade de comer. Agora, o Ranieri, que é o treinador, realmente, o verdadeiro treinador, que é italiano. Eu até tive o prazer de conhecê-lo. Ele realmente é muito parecido com o eletricista, né? Muito parecido. Agora, o cara se deu bem outra. Sem vergonha. A manchete, assim, diz que ele dormiu com 26 mulheres. Eu acho que ele não dormiu, eu acho que ele ficou acordado. E tem informativo da Felege pra gente passar aqui hoje, né, Luiz? É verdade. A Felege sempre com atividade aí pra comunidade, que envolve criança, envolve adulto, né? Inclusive o CEP também. Agora, olha só, vai acontecer o Copão Curti-Milet, né? O tradicional copão que vai mais de 70 equipes participar. Então, esse ano pode ser inscrito até 72 equipes. E você, se já tá preparando a sua equipe, vai participar? Pá, então corre, porque é até dia 20 a inscrição. Então, você pode inscrever a sua equipe até o dia 20. E o conselho técnico é no dia 30. O prazo, né, é dia 20. E o limite de equipes são 72 equipes que vão participar esse ano. Eu acho que é um dos maiores torneios de futebol amador aí no sul do país e no fundo do Brasil, né? 72 equipes. Já pensou, é muito time, né? E você não vai ficar de fora, né? Então, você que já sabe, né? Que já acompanha todos os anos e que participa todos os anos, né? Lembrando, mais uma vez, que o limite de inscrição é dia 20. E dia 30 é o congresso técnico pra saber as regras, né? Como vai ser os campos, enfim. Então, tá dado o recado pra você aí. É isso aí, tá aí a oportunidade. E você sabe por onde anda a tocha? Então, fica ligadinho com a gente no próximo bloco, que a gente vai pra um break rapidinho, mas a gente já volta.